Eu sou o Renal José, né? Da Rejoita da Cimentira. Hoje eu vou dar uma dica a respeito do pé de manga pra você aprender quando deve fazer o enxerto e quando não deve. Nesse caso meu aqui, ó. Ele está no estado de dormência. Você não deve fazer o enxerto. Tá vendo? Já tá grande, já tá bom de fazer o enxerto. Mas só que ele tá parado. Ele tá no estado de dormência. Se você faz o enxerto aqui, ó. Ele morre. Porque ele tá parado. Você botou outro galinha aqui em cima. Parado também, então ele morre. Então o ideal é você fazer o enxerto quando ele começar a nascer folhinha nova aqui, ó. Ou então você quebra essa folhinha todinha e deixa ele olhar. Então ele, você vai antecipar, antecipa, né? Pra ele sair do estado de dormência. Quando ele sair do estado de dormência, aí você faz o enxerto. Já que eu já vi o enxerto tivesse as vezes com o pé de manga assim, ele morre. Ele não pega. É difícil pegar. Raramente ele pega. Então o bom mesmo é você fazer o enxerto depois que ele começar a nascer a folhinha aqui, ó. Começar a nascer brotinho novo, folha nova. Aí você faz o enxerto e pega legal. Pega numa boa, tá bom? Essa foi uma dica da RGT Cementeira. Muito obrigado pela sua atenção, né? Olha lá no canal. Veja o vídeo direitinho. Compartilhe com o seu colega, né? Se inscreva no canal. Ative o sininho pra que toda vez que eu posto um vídeo você recebe uma notificação. Muito obrigado e até o próximo.